Bem-vindo ao canal escatológico. Estamos aqui filmando o céu de Brasília, onde podemos ver o Sol e a Lua em um mesmo plano. Vejam só, Lua e o Sol estão relativamente perto um do outro. Isso seria impossível em uma esfera, em um globo, o globo terrestre, como chamam os globaloides, não é? Ou globoloides. Vejam só, Sol. O Sol é a Lua. A essa altura, nesse horário, o Sol deveria estar iluminando Tóquio, do outro lado do globo, e não Brasília, no Brasil, mas sim Tóquio, no Japão. Aí está, Sol e Lua em um mesmo plano. A Terra é plana. A mentira do heliocentrismo, que é ensinada há 500 anos e difundida pelos jesuítas apóstatas, que odeiam a palavra de Deus. Então, eles querem desbancar Deus de seu trono. Vejam só, aí está a Lua e o Sol em um mesmo plano. Observamos isso. Isso é impossível no globo, porque os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus, não somos poeira no espaço sideral. Deus nos ama. Deus ama você. Deus criou este mundo. E a Terra é o centro. Não somos poeira. Não somos poeira espacial. Deus ama você. Deus ama você. Então, eu ajuto a lua. Obrigado.